Bem, camaradas, estamos chegando na reta final do nosso 15º Congresso. Esse é um momento, como todos sabem, do auge da democracia interna no nosso partido, onde a gente normalmente faz um diagnóstico da situação e aponta perspectivas dentro do contexto e das circunstâncias em que a gente está vivendo. É nesse sentido que o 15º Congresso do nosso glorioso PCdoB decidiu ter dois focos. O primeiro, desmascarar, isolar e derrotar o Bolsonaro. E é nessa perspectiva que nós estamos caminhando, cujo centro da nossa tática é a frente ampla. Só um grande movimento de forças vivas da sociedade brasileira, dos trabalhadores a empresários, passando pelos descontentes por Bolsonaro, é que é possível mudar a correlação de forças e reverter esse jogo tão difícil num ambiente de uma complexidade de crises múltiplas que nós estamos atravessando. Nós estamos no Brasil com, sem medo de errar, o pior governo de Estado, chefe de Estado do mundo, porque, para além de expressar a extrema-direita com caráter de neofascista, é também um negacionista diante de uma situação, de uma calamidade, de uma catástrofe nacional que nós estamos vivendo, porque, nada mais ainda menos, são 600, perto de 600 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas exatamente por uma política que não ia ao encontro das orientações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades sanitárias. É por isso que a indignação contra Bolsonaro cresce, que ele vem caindo na popularidade e ainda vem se isolando. E o desafio da gente é exatamente este. E o povo nas ruas, no dia 2 de outubro e também no dia 15 de novembro, vai revelar essa indignação, porque nós estamos atravessando a pior inflação dos últimos 20 anos. A carestia, o feijão, o arroz, insumos básicos da família brasileira, como é o gás, o combustível que cresce de maneira galopante por conta do erro de uma política de preços praticada pela Petrobras, de associar o barril, o custo dos combustíveis ao barril de petróleo, isso tem levado e ainda impulsionado mais a carestia e a inflação pelo impacto que isso causa nos preços dos produtos de uma maneira geral. Então, camaradas, nós precisamos cada vez mais nos preparar. E os comunistas, em momentos complexos e adversos, se agigantam. Veja o nosso resultado na luta pela Federação, que era o centro das saídas políticas que nós apostamos. E apostamos certo. Derrotamos um veto de Bolsonaro, na raça, sem ter um senador da República, o glorioso PCdoB, com a sua bancada, liderada por Renildo Calheiros, uma bancada que dedicou os últimos meses a essa causa, mostrou uma valentia, uma autoridade política, uma capacidade política indiscutível para poder vencer e derrotar um veto que nós, o feito que nós fizemos recentemente no Senado. Então, camaradas, nós estamos diante de muitas possibilidades agora na Federação. O debate do Congresso servirá para a gente discutir com que alianças nós enfrentaremos essa batalha eleitoral e, portanto, a plena institucionalidade do glorioso PCdoB, que completará 100 anos no ano que vem. Mas vamos completar 100 anos com vigor, com a justezas das ideias, com a afirmação da nossa perspectiva, que é a construção socialínea do Brasil, com muito mais entusiasmo, com muito mais ênfase, exatamente porque se abre um contexto diferente, uma virada na conjuntura política, em que podemos, inclusive, derrotar Bolsonaro e conquistar, numa frente ampla, um governo da República que possa atender as expectativas do povo brasileiro. E, por isso, no 15º Congresso também, a gente vai, no embalo, discutir uma agenda de reconstrução nacional, que coloque o emprego, a retomada do crescimento, a inclusão social, a questão ambiental, o respeito, não é, a toda a diversidade brasileira e garantir que a gente escreva belas páginas da história do Brasil a partir do nosso centenário. Firme na luta, camaradas! Festejamos e festejemos, melhor dizendo, essa grande vitória que nós conquistamos com a Federação para fazer a afirmação e a construção da nossa identidade, da nossa corrente histórica, porque, afinal, o PCdoB é indispensável à democracia brasileira. E nós, enquanto estiver um brasileiro e uma brasileira sem alternativa, excluído de direitos fundamentais, haverá um comunista lado a lado para poder garantir que um sol vermelho brilhe para todos. Então, camaradas, firme na luta, vamos fazer o PCdoB cada vez mais forte e revigorado, defendendo um socialismo renovado. Grande beijo!